Clube do Técnico, especialista em especializar profissionais desde 2005. Caramba, eu não estou conseguindo entender muito bem sobre comandos elétricos, eu preciso para que disser, mas já sei, eu vou anotar todas as minhas dúvidas. Quando o professor Daniel chegar, com certeza ele vai me ajudar. Ah, falando bem, fala o professor Daniel. Tudo bem, Luiz? Qual é a sua dúvida? Então, professor, já que você chegou bem na hora que eu estava falando, a minha dúvida é o seguinte, eu preciso entender o que é comandos elétricos e para que serve o professor. Então vamos lá. Primeiramente, o que seria um comando elétrico? Um comando elétrico, como o próprio nome já diz, ele comanda uma máquina ou um equipamento elétrico. Então vamos lá, ele é dividido em duas partes. Primeiramente, a parte de carga ou de potência, que é responsável por alimentar, no caso, o motor ou uma máquina, e também a parte de comando, que faz toda a parte de lógica dos acionamentos. Importante lembrar que comandos elétricos, ele é usado para tanto a segurança do equipamento da máquina e também a segurança do operador que vai operar a máquina. Então, isso se dá a função do comando elétrico. Mais alguma dúvida? Bom, eu tenho mais uma dúvida. Se eu quiser conhecer mais sobre isso, sobre esse assunto e outras coisas, quando eu posso encontrar, professor? Ah, pois não. Então, o Clube do Técnico existe na internet desde 2005. Nós somos uma escola profissionalizante. Para você saber mais sobre comandos elétricos, automação, inversores e outros cursos, é só acessar clubedotecnico.com. Vai ser um prazer ter você aqui conosco como um membro do nosso clube. E não se esqueça, hein? Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo e venha conhecer essa plataforma que está transformando vidas através de cursos profissionalizantes. Um abraço! Clube do Técnico. Especialista em especializar profissionais desde 2005.